O Ministério das Comunicações publicou o primeiro edital do PNO de emissoras educativas. São 87 municípios de todo o país que poderão receber emissoras de rádio FM com conteúdo exclusivamente educacional para a comunidade em que estão sediadas. Podem concorrer união, estados, municípios e autarquias, instituições de ensino superior da iniciativa privada e fundações de direito privado vinculadas a uma instituição de ensino. As inscrições devem ser feitas até 28 de dezembro pela internet. Saiba mais em www.comunicações.gov.br.